Um exercício com vocês que eu pretendo que ele envolva agora várias coisas, tipo seja um mix, já que a gente não tem muito tempo, mas que ele possa envolver outras palavras também importantes e que a gente desloque esse exercício numa pequena apresentação para vocês experimentarem um pouquinho essa ideia de contar uma história, uma pequena história, de trazer uma situação através do teatro. O teatro agora como um espaço para imitar situações da vida, um espaço que imita a própria vida. Então a gente vai experimentar um pouquinho isso. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro, deixa pra gente ficar em duplas. Uma dupla. Uma dupla. Uma dupla. Uma dupla. Eu também quero fazer um... Vamos lá. 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 Vamos lá.